Assim fica a primeira bolsinha que a gente fez, assim a segunda, e a terceira. Aqui temos três tecidos, três retalhos de tecidos diferentes. Então, aqui a gente tem um retângulo, o tamanho não importa muito pra essa técnica que você vai aprender hoje, tá bom? Então, temos um retângulo, uma tira e um outro retângulo um pouco maior, tá? Então, são três tamanhos diferentes e cada um desses retângulos aqui vai virar uma bolsinha sem zíper, sem botão. A gente vai fazer o encaixe perfeito do tecido pra que ele fique uma bolsinha somente com costura. Bora lá? Para esse primeiro aqui, vamos pegar a parte menor e vamos colocar ele em pé, tá? Então, assim, vamos colocar ele em pé virado pra você. Vamos fazer a seguinte dobra. Assim, puxando da ponta pro meio. E puxando essa ponta pro meio também. Assim. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vamos alfinetar. E vamos passar uma costura zigue-zague de um lado e do outro. Podemos tirar agora os alfinetes. O excesso de linha que sobrou da costura que fizemos. E a nossa primeira bolsinha está pronta, ó. Aqui pode ser um porta-fone de ouvido, ó. Que você pode colocar ele assim, tá vendo? Tenho aqui, ó. O meu fone de ouvido pra gente testar a nossa bolsinha. Então, eu vou fazer mais ou menos o enrolado do fone de ouvido aqui, ó. E colocar ele. Cabe perfeitamente. Fone de ouvido, pequenos cabos que você tem. Um cabo USB, um carregador, né? Que seja pequeno. Um carregador daquele maior não vai dar pra você colocar nesse tamanho de bolsinha. Para a nossa próxima bolsinha, a gente vai primeiro fazer o acabamento de uma das partes. Então, a gente vai escolher um dos lados pra gente fazer o acabamento em zigue-zague. Então, eu já vou colocar o zigue-zague aqui em uma das partes. Prontinho. Zigue-zague perfeito, ó. Muito bom esse acabamento em zigue-zague. Recomendo muito. Vamos virar ele assim, com a parte que a gente costurou virada pra você. E você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Deixando mais ou menos uma parte aqui pra cima. Vamos alfinetar aqui. E vamos passar uma costura em zigue-zague em volta dessa peça todinha. Prontinho. Tirar o alfinete. Tirar o excesso de linha que ficou da costura que fizemos. Algumas linhas que desfriaram. Vamos desvirar essa peça agora. Aqui, vamos fazer assim, tá? Vamos dobrar um pouco aqui. Mas, sobrando um dedo aqui de tecido, tá? Então, assim, ó. Mais ou menos assim, tá? E vamos pegar e vamos fazer uma costura reta aqui em cima. Ou uma zigue-zague. Fica ao seu critério, tá bom? Vou fazer uma costura zigue-zague, já que a gente tá fazendo zigue-zague. Tira o excesso de linha que sobrou. E a nossa segunda bolsinha fica assim. Aqui também você pode colocar fone de ouvido, pode colocar relógio, né? Pra colocar aqui dentro, pode colocar pequenas coisas que você queira organizar. Você pode fazer assim, desse jeito também. E colocar aqui dentro, assim. Para o nosso terceiro projeto, vamos pegar o nosso retalho maior, tá? Isso aqui é um retângulo. Esse daqui tem mais ou menos 15 por 30, tá? E vamos fazer assim. Vamos pegar aqui, uma das partes aqui em cima. Vamos dobrar assim. E vincar. A outra aqui também, dobrar assim e vincar. Tente ver se tá na altura aqui, uma com a outra, se tão bem alinhada, tão bem na altura, tá bom? Então, vamos dobrar aqui. Vou dobrar aqui, assim também. Pra ver se eles estão na altura e pra ver se eles estão alinhados. E vou vincar aqui também. Pronto. Tá mais ou menos na altura, tudo bem. Vou alfinetar aqui, ó. E vou passar uma costura nessa lateral e nessa lateral. Como a gente já está fazendo com o zigue-zague, vamos usar o zigue-zague também. E ele fica assim. Vamos tirar os nossos alfinetes. Aparar esse excesso de tecido aqui. Então, você vai recortar bem rente aqui a costura. Sem cortar a costura que você acabou de fazer. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Costura parada. Vamos continuar nosso projeto. Agora, vamos fazer assim. E vamos fazer um zigue-zague em volta aqui também. Prontinho. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos virar aqui de frente. Com a nossa peça com a estampa pra frente. Vamos fazer assim. Dobrar assim. Que fique mais ou menos uns dois dedos da borda da nossa costura sobrando aqui, tá? E vamos fazer a costura em zigue-zague na lateral da peça também. Depois que você costurou, pode tirar os alfinetes e desvirar a peça. Vamos virar essa parte aqui pra dentro como se fosse um envelope. Porém, a gente vai deixar mais ou menos um dedo aqui de respiro, tá bom? Então, você vai fazer assim. Vamos vincar essa parte aqui. E passar uma costura em zigue-zague também. E assim fica pronta a nossa bolsinha. Aqui você pode colocar o que você quiser. Pode até, dependendo do celular que você tem, pode até ser uma capa pro celular também, tá? É bem legal que dá pra você colocar carregador, ó. Então, aqueles carregador antigo maior, ó, dá pra colocar também, ó. Dá pra colocar. Dá pra colocar... Dá pra colocar... Dá pra colocar bastante coisa. Assim fica a primeira bolsinha que a gente fez. Assim a segunda. E a terceira. Depois desse vídeo, você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu venho correndo aqui te responder. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E pra você que ainda não é inscrito, tá perdendo a oportunidade, hein? Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte dessa família que só vem crescendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!